O Santos e o Deus Na corte do Egito ou na casa de César A Babilônia eu sei que não é meu lugar Rejeito os teus manjares, reprovo os teus altares E não me iludo com a festa de Téu de Sasa Porque eu não cedo, nem retrocedo Estou decidido e não volto atrás Sou separado, sou escolhido Eu sou um santo lutando contra o pecado Santo, eu quero ser santo Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor Eu quero ser santo Eu quero ser santo Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor Na corte do Egito ou na casa de César A Babilônia eu sei que não é meu lugar Rejeito os teus manjares, reprovo os teus altares E não me iludo com a festa de Téu de Sasa Porque eu não cedo, nem retrocedo Estou decidido e não volto atrás Sou separado e não volto atrás Sou separado, sou escolhido Eu sou um santo lutando contra o pecado Diz Santo, eu quero ser santo Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor Eu quero ser santo Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor Oh, 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 oh Santo, eu quero ser santo porque santo é meu Senhor Eu quero ser santo, eu quero ser santo Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor Eu quero ser santo, eu quero ser santo Eu quero ser santo, eu quero ser santo Eu quero ser santo